Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia Oração de fortalecimento, oração de concordância Tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu E eu quero ligar com você hoje a sua benção Que você tenha um dia, uma semana de vitórias E todos os dias o Senhor vai nos dando o pão que sustenta O pão que traz vida, que traz provisão, prosperidade E de glória em glória você vai vencendo Tomando posse daquilo que Deus tem pra você aqui nessa terra E o principal, caminhando para a vida eterna, para a salvação, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas Eu estou aqui com uma palavra muito forte, amém? Olha só o seu deserto Deus vai transformar em um campo fértil, amém? Esse deserto que você está passando Vai ser transformado em um campo fértil Deus transforma a maldição em bênção Ele está no controle de tudo E eu quero falar sobre isso com você nessa manhã E essa palavra vai trazer edificação, vai trazer fortalecimento espiritual Vai trazer bênção sobre a sua vida, amém? Eu já estou com a Bíblia aberta em Isaías, capítulo 32 E eu vou ler com você do 15 em diante Preste atenção no que diz o Senhor Até que se derrame sobre nós O Espírito lá do alto Qual que é o Espírito que vem do alto? É o Espírito Santo É o Espírito Excelente Ontem eu falei sobre ele Daniel tinha um Espírito excelente Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias O Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne Os jovens terão visões Segura essa palavra Amém? Os jovens terão visões Muito forte isso Os velhos terão sonhos Deus dá sonho Não deixe sonhar em qualquer fase da vida Pastor, já cheguei numa idade Que eu não tenho mais pretensão nenhuma nessa vida Tem sim Deus ainda realiza sonhos Amém? E quem produz isso na sua vida é o Espírito Santo de Deus É Deus quem derrama do seu Espírito É Deus quem faz o impossível se tornar possível para você Então ele diz Até que se derrame sobre nós O Espírito lá do alto Então, olha as consequências O deserto se tornará em campo fértil Aleluia Esse lugar que você está Que ninguém quer Que talvez você foi parar aí Te colocaram, te jogaram aí Às vezes até no sentido de uma punição E tal Meu amado, minha amada Esse lugar vai se tornar um campo fértil Num campo produtivo Amém? Creia no poder e no agir de Deus Ele tem o poder para fazer nova todas as coisas Até o que era para dar errado Deus transforma em bênção na sua vida Sabe por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas Ele criou o céu, a terra e tudo o que existe nela em seis dias Ele não pode mudar a estrutura de um deserto Às vezes não vai ser necessário nem Deus tirar você do deserto Ele só muda tudo E faz do seu deserto Um paraíso Um verdadeiro campo fértil Amém? Mas isso é obra, meu amado, minha amada Do Espírito Santo E eu quero orar para que você receba Nessa manhã o Espírito Santo Assim como eu orei ontem Deus tem falado muito Sobre o Espírito Santo pela manhã Então Deus sabe Amém? Deus sabe o que as ovelhas precisam Eu estou aqui para ser um servo de Deus Não para trazer o que você vai querer ouvir Mas o que você precisa Amém? E pode ser que nesse exato momento Você esteja precisando do Espírito Santo Para que o Espírito Santo venha mudar coisas à sua volta A mudança começa primeiro aqui Lá dentro de você Amém? E depois que vai mudando lá dentro Meu amado, minha amada Então ele começa a mudar a sua volta Então eu quero fazer uma oração muito forte Para você receber nessa manhã o Espírito Santo Olha o que mais que a Bíblia vai dizer aqui Então o deserto se tornará em campo fértil E o campo fértil Que Deus vai transformar Será reputado por um bosque Deus vai fazer uma coisa linda na sua vida Um bosque é algo bonito Não é? Um bosque é algo lindo Algo bem cuidado Amém? O que Deus A obra que Deus Vai fazer na sua vida E já está fazendo Porque essa palavra É uma ordem de Deus Para acontecer na sua vida Amém? Ela não volta vazia Então eu posso afirmar Meu amado, minha amada Que Deus já está fazendo essa obra na sua vida E é uma obra linda Amém? O campo fértil Além de ser fértil Vai ser reputado por um bosque Aleluia Glórias a Deus Amém? E o juízo Habitará no deserto O que é o juízo? É quando o príncipe desse mundo É expulso É aquilo que expulsa o inimigo É a presença de Deus É o poder do Espírito Santo Jesus disse Se eu expulso Os demônios Pelo Espírito de Deus Consequentemente É chegado a vós O reino de Deus Então o juízo Vai habitar No campo fértil Aleluia Glória a Deus Amém? O que mais que a Bíblia está dizendo aqui? E a justiça Morará no campo fértil Juízo E justiça Amém? O que é a justiça? A obra de Deus Concretizada Abraão Creu em Deus E isso foi lhe imputado Por justiça Como assim? Se tornou pai Das nações Abraão Creu em Deus Se tornou pai de Isaac Deus Prova o coração dele E fala assim Abraão Você vai Oferecer o seu filho Seu único filho A quem você ama Isaac No altar Você vai sacrificar ele Lá no Moriá O Abraão Não pergunta nada Para ninguém Não questiona Simplesmente Pega o cutelo Que é aquela É a faca Para imolar o cordeiro Ele pega a lenha Ele chama o seu filho Coloca lá a lenha E o cutelo Entrega para o seu filho E eles juntos E eles vão subindo Coloca o seu filho E quando Abraão Vai sacrificar o seu filho Deus fala assim Abraão Eu já preparei O cordeiro E naquele momento Que Abraão Passou naquela prova Ele se tornou Ele se tornou Pai das nações E a Bíblia Diz que Isso foi Ele imputado Por justiça Então a justiça É o milagre De Deus Na sua vida E Deus vai fazer Justiça Na sua vida Você que acompanha Aqui as orações Diárias Pastor Eu não perco uma Eu ouço Muitas pessoas Falar assim Pastor Depois que eu comecei A ouvir as orações Participar das orações Eu não consegui Mais parar Glória a Deus Amém E você que já participa Deus vai Fazer justiça Na sua vida A Bíblia diz Que ele faz Na vida Dos seus escolhidos Você está aqui Por um propósito Muitos são chamados Poucos são os escolhidos Se você está aqui Nessa manhã Você se fez Um escolhido Uma escolhida Então Deus Fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam De dia E de noite Por isso Nós temos aqui Quatro orações Por exemplo Se você é uma pessoa Isso aqui é para todos Tá Mas eu Já falei aqui Eu reforço Essas palavras Se você é uma pessoa Que trabalha Na área jurídica Não é Seja um promotor Uma promotora Um juiz Seja você Um advogado Você deveria Participar das quatro orações Amém Por quê? Porque Deus vai fazer justiça Deus faz justiça Aos seus escolhidos Que clamam A ele de dia e de noite Você tem um escritório De advocacia Faça as quatro orações Participe Ore de dia De noite Porque isso vai trazer Justiça para você Seu escritório vai Superar De tanto ganhar Causa na justiça Amém Vai se tornar referência Por quê? Porque Deus Pleiteia Por você Amém Deus coloca a mão E faz justiça Aos escolhidos Que clamam De dia e de noite Na vida de todos Que estão aqui Amém Todos A Bíblia está falando Aqui Diz aqui O texto O juízo Habitará no deserto E a justiça Morará no campo De ser fértil E o efeito Da justiça Aleluia O efeito Da justiça Será Paz O milagre Que Deus vai fazer Na sua vida A obra Completa Ela vai trazer Uma paz Para você Uma tranquilidade Uma segurança Não acontece isso Às vezes Você está buscando algo Você quer algo E parece que Enquanto aquilo Não acontece Você não sossega Mas quando acontece Dever cumprido Meta atingida Não é assim Você atingiu a meta Você chegou Você conquistou O seu objetivo Então assim vai ser Na sua vida Meu amado Minha amada Em o nome de Jesus Toma posse Amém E diz ali O efeito Da justiça Será Paz E a operação Da justiça Repousos Você vai Descansar E segurança Para sempre Deus está trazendo Para você Repouso E segurança Para sempre Aleluia O meu povo Habitará Em morada De paz Que haja Paz Na sua casa Que haja Paz Na sua morada Em o nome de Jesus O meu povo Habitará Em morada De paz E em moradas Bem seguras Bem seguras E em lugares Quietos E de descanso Ainda que caia Saraiva E caia o bosque Que a cidade Seja inteiramente Abatida Quer dizer Ainda que Vire tudo De ponta Cabeça Você vai ter Segurança Você vai ter Paz Você vai ter Tranquilidade Amém Segura essa palavra Meu amado Minha amada E é sobre isso Que eu quero orar Com você Eu vou orar Para que você Receba O Espírito Santo Nessa manhã Amém Vamos ouvir Testemunhos Do que Deus Está fazendo Aqui No nosso meio Deus tem feito Coisas tão lindas Não é verdade Olha só Deus tem feito Coisas tão Tão magníficas E glórias a Deus Deixa eu pegar aqui O testemunho Da nossa irmã Wilka Lá Do Amapá Vamos ver aqui O testemunho dela Boa tarde Pastor Helder Só contando aqui Um testemunho Da campanha Do sal Consagrado Que o senhor Que nós fizemos No mês de janeiro Amém As coisas Estavam tudo Amarradas Aqui em casa As coisas Não estavam fluindo As portas Não estavam se abrindo E aquela amarração Aquela amarração Aí o senhor Nós determinamos No sal Orando aí Junto com o senhor Determinando no sal Amém Aí eu peguei o sal Joguei nos quatro Cantos da minha casa Joguei ao redor Da minha casa Joguei o sal Determinando Determinando Que Deus Vinha Abrir as portas Que Deus Viesse fazer Um milagre Acontecer Que eu não Aceitava mais Essa situação Eu desempregada Meu esposo Desempregado Eu disse Senhor O senhor Vai abrir as portas Eu creio Toda essa amarração Vai sair fora Eu joguei Em todos os campos Da casa Na minha casa inteira Na frente Da minha casa E tudo Amém E de lá pra cá Só foi bênção Glória a Deus Meu esposo Já está com o carro Amém Vai trabalhar Por conta própria Glória a Deus Amém Já é uma porta Que Deus abriu Ele vai começar a trabalhar Glória a Deus Essa semana Já Em nome de Jesus E o meu irmão também Que veio ficar comigo Uns dias também Deus abençoa a vida dele Então só tenho que agradecer a Deus Amém Pela vida do senhor Que eu sei que o senhor É um homem de Deus Um homem de oração Amém Um homem de fé Né E eu tenho crescido muito Pastor Glória a Deus Dizer que Deus Deus me abençoa tremendamente Através da sua vida Amém Da vida do senhor E eu quero agradecer E eu digo às pessoas Participe gente Porque é bênção É bênção É bênção de Deus E é esse meu testemunho O Ilka daqui de Macapá Amém Irmã O Ilka Glórias a Deus Deus prosperou São matos de fé O mês passado Eu consagrei o sal E no dia 31 Fiz a oração do monte Pedir para as pessoas usarem Esse mês Eu estou consagrando A semente de mostarda Que é na oração Do pôr do sol E no dia 28 Que vai ser o último dia Eu vou subir no monte E eu vou transmitir Ao vivo Lá do monte Todo mundo comigo Amém Nessa oração Das 18 horas E eu vou dar direção Haverá crescimento Sobrenatural Na sua vida Então já prepara A sementinha de mostarda E hoje Às 18 horas Vem orar comigo Na oração Do pôr do sol Amém Haverá crescimento Sobrenatural Na sua vida Em o nome De Jesus Cristo Meu amado Minha amada Eu já vou orar com você Deixa eu falar aqui Com você De um propósito Para abençoar Sua vida O presente Abre caminho Para quem Entrega E o leva A presença dos grandes Esse propósito É uma oferta Que você vai fazer De R$23 É um valor pequeno Você vai semear Amém E você pode fazer Até o dia 23 Pastor hoje Eu não posso Mas Deus está me tocando Posso fazer no dia 12 No dia 15 No dia 20 Até o dia 23 Tá bom? Sem nenhum problema Você faz Deus vai abençoar E se você já fez Por você Faz primeiro Por você E Deus tem movido Para você fazer Por alguém Da sua família Por alguém Da sua casa Então faz Meu amado Minha amada Porque Deus Vai te dar A benção E vai E vai fazer Na vida Do seu familiar Ou dessa pessoa Que o Espírito Santo Tem tocado a você Tá bom? Então como que você participa? Tem as contas Aqui na descrição Do vídeo Tem também Nos comentários Fixo Ok? Qualquer dúvida Chama no WhatsApp Fez a transferência Pela conta Ou pelo Pix Que é o e-mail Pix é o e-mail Da igreja Sem acento Tá? Do jeitinho Que está escrito aí Ok? Fez a transferência O comprovante Você envia Para o nosso WhatsApp Oitenta e quatro É o prefixo Três dois zero um Dezoito trinta e sete E você escreve Lá no WhatsApp O Senhor É o meu pastor Nada me faltará O Salmo vinte e três A oferta de vinte e três Estamos em dois mil e vinte e três Amém? É benção Sobre a sua vida E Deus já está Abrindo portas Deus já está Prosperando Deus já está Criando situações Para te abençoar Eu tenho certeza disso Amém? Eu sinto que dessas orações Meu amado e minha amada Sai virtude Amém? Eu sinto Que a virtude sai E você aí do outro lado Recebe E é abençoado Amém? E se você tem prosperado Passou? Eu estou prosperando aqui Através dessas orações E Deus falou Meu coração Para enviar o meu dízimo Para ajudar a obra No Rio Grande do Norte Para abençoar o trabalho Que Deus te abençoe ainda mais Amém? Deus é sábio Deus conhece A realidade da obra E Deus levanta pessoas Para nos ajudar Tá bom? Então se você tem sentido De fazer De enviar o seu dízimo Você pode As contas são as mesmas O Pix Tudo é o mesmo Que é o e-mail da igreja Fez lá a transferência O comprovante do dízimo Você encaminha Para o nosso WhatsApp 84-3201-1837 E você escreve Lá no WhatsApp 2023 Caminhos Abertos Dízimo Amém? Agora o seu pastor Aqui vai orar com você Em o nome de Jesus Ó O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá Todas as suas necessidades Amém? Vai escrevendo aqui embaixo Seu pedido De oração Eu vou voltar Meio dia Na oração Do Salmo 27 Uma oração poderosa Para abençoar Sua vida Em o nome De Cristo Amém? Escreve aí embaixo Seu pedido de oração E oremos Querido Deus Amado Pai Criador do céu Da terra De tudo Que nela há Meu Deus Estou aqui Unindo a minha fé Com a fé De cada uma Das suas ovelhas Pai Que entra agora Para orar E a tua palavra Diz que todos Foram cheios Do Espírito Santo Oh meu Deus Encha do Espírito Santo Na sua vida É uma oração muito forte É um ribeiro Tudo aquilo que é do inimigo Na sua vida Vai apodrecer Amém? Então te vejo hoje Aqui na sede estadual Seu pastor vai ficando por aqui Um beijo E até a próxima oração E até a próxima oração